Hora da sabatina dos candidatos a prefeito de Florianópolis, aqui no Balanço Geral, sempre ao vivo, em 10 minutos. A ordem dessas entrevistas foi definida em sorteio com a presença de representantes de cada chapa, aqui mesmo, na sede do Grupo ND. Participam da sabatina os candidatos que estão em partidos ou coligações que têm representatividade no Congresso Nacional, que assegura a legislação eleitoral brasileira. As entrevistas têm sempre o mesmo tempo, esse de 10 minutos, e o jornalista Paulo César, meu colega, participa com a gente ao vivo também para ajudar nas perguntas. Conforme apontou o sorteio, o quarto candidato a participar ao vivo com a gente aqui, no Balanço Geral, é o Marquito, do PSOL. Candidato, obrigado pela presença, boa tarde. Já citando que o tempo começa a correr no momento que você vai dar a resposta. Para a gente começar, acho que vale falar uma citação importante que vocês têm no plano de governo, da descentralização do sistema de esgotamento sanitário. Como vocês pretendem fazer isso e como a CONCAP, também falando do saneamento, entra nesse debate, já que também há a possibilidade de trazê-la 100% para a pública de novo. Legal, Polito. Obrigado pelo convite, obrigado, PC, também, por estar aqui nesse debate. Um bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. A gente apresentou a proposta de governo do modelo de descentralização do tratamento de esgoto em Florianópolis. De certa forma, já é tratado assim, já é descentralizado com estações descentralizadas, mas a gente quer avançar para sistemas mais individuais, sistemas coletivos nos bairros. Eu, enquanto deputado e quanto também vereador que fui na cidade de Florianópolis, a gente apresentou propostas nesse sentido. Hoje, tem um trabalho acontecendo, por exemplo, em Lages, com um modelo descentralizado que trata 10 mil pessoas, um bairro com 10 mil pessoas, numa área de aproximadamente 600 metros quadrados, num sistema ecológico descentralizado. E depois desse tratamento, que é a partir de soluções baseadas na natureza, esse efluente é lançado num corpo hídrico ou mesmo infiltrado na área. Então, o que a gente quer fazer? A gente precisa, primeiro, garantir que a CASAM execute a sua atividade de forma exemplar, com os cumprimentos das metas, das ações. E, naquelas áreas que a CASAM não executa e não atua, o município entrar nessas áreas com modelos descentralizados. Como, por exemplo, a gente pensar o bairro Morro das Pedras, que hoje vive um problema enorme com saneamento ecológico, com a falta de saneamento, e a gente pode implementar um sistema ali que pode tratar aqueles esgotamentos sanitários antes deles chegarem nas bocas de lobo, nas ruas, nas estradas ou mesmo nos córregos. E vocês acreditam que a Concap, 100% pública, trará um serviço melhor? A Concap, 100%, a Concap já foi, Polito, uma empresa referência na América Latina de gerenciamento de resíduos sólidos pública, como nenhuma outra foi. Ela foi sendo desmontada ao longo desses últimos anos, especialmente. Esses serviços que eram prestados exclusivamente pela Concap foram sendo terceirizados ou foram tendo empresas terceiras desenvolvendo essas atividades e foi perdendo a qualidade. Hoje, as regiões que têm empresa terceirizada, por exemplo, o norte da ilha ou mesmo a região continental, a gente vê muito lixo ainda pela rua. A gente viu a falta ou a ausência da coleta seletiva. E a gente viu também problemas de corrupção com esses contratos. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa, a partir do nosso governo, a partir do primeiro dia, pensar um plano de transição para transformar a Concap em 100% pública. Mas não basta só isso. A gente tem que mudar o modelo de gerenciamento. Não dá para Florianópolis continuar pagando 42 milhões de reais por ano para enterrar lixo. A gente poderia transformar esse lixo, porque ali aproximadamente 45% é resíduo orgânico. Restos de poda, restos de jardinagem, restos alimentares. Esses resíduos poderiam ir para compostagem ou gerar energia. A gente tem ali 30% que são recicláveis, que hoje não temos coleta seletiva adequada no município de Florianópolis e poderia ser reciclado. E o que resta, a gente poderia implementar unidades descentralizadas no município de Florianópolis para tratar. Só que isso não é do dia para a noite. Isso precisa ter um plano estratégico e um plano de transição, valorizando a Concap e mudando o modelo de gerenciamento. O senhor fala de saneamento básico e da regularização do saneamento básico em Florianópolis, inclusive com aspectos ecológicos no seu plano de governo. E a gente tem que trazer que nas áreas legalizadas é mais fácil de produzir isso. E nas áreas de invasão que estão irregulares e muitas áreas públicas. Como é que o senhor prevê a regularização dessas áreas que está no seu plano de governo, a regularização fundiária? Legal. Primeiro que essas ações que eu estou falando, especialmente do saneamento, a gente hoje, na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos um dos principais centros de fomento e difusão de tecnologias com muita qualidade em todo o mundo. A Universidade Federal de Santa Catarina exporta conhecimento, exporta extensão, exporta tecnologia. A gente quer fazer esse modelo que eu falei descentralizado a partir da relação com a Universidade Federal de Santa Catarina e com investimentos de fundos internacionais. Para isso, a gente precisa repensar o modelo que nós temos hoje na cidade em relação à questão fundiária. A cidade hoje, mais de 70% da cidade, ela foi construída em cima de problemas fundiários. E de diferentes formas. O problema fundiário ou a falta de regularização fundiária não está somente nas periferias. Ela está nos centros, inclusive. Ela está nos bairros. Tem condomínios inteiros hoje que tem problema de regulação fundiária, que a pessoa não tem um título adequado da sua propriedade. É um problema central. Eu, quando fui vereador na cidade de Florianópolis, eu coordenei o trabalho da Comissão Parlamentar Especial da Reurbe, quando foi apresentada uma proposta municipal. E a gente trabalhou muito firme. A gente apresentou uma contraproposta para o Executivo daquele projeto de lei, que era para garantir os aspectos, primeiro, ambientais, os aspectos urbanísticos e os aspectos sociais. Para que, quando a gente realize a regularização fundiária da cidade, que é um problema para todo mundo, as pessoas constroem, as pessoas adquirem seus imóveis e acabam tendo problema de titularização e mesmo problema fundiário para receber o seu habítice daquela casa. E, para isso, a gente hoje tem mecanismo. Tem uma lei federal implementada. Só que o que a gente está vendo acontecer dentro do município de Florianópolis, na atual gestão, é que tem uma enxurrada de pedidos de regulação fundiária. Tem ali um departamento específico para esse tipo de atuação e de trabalho. Porém, ele não está tendo capacidade de fazer as análises dos pedidos que estão sendo ingressos, especialmente a regulação fundiária à Reurbe Especial. E porque é uma atividade muito importante, porque a maior massa da população de Florianópolis está nessa condição. Porém, a Prefeitura Municipal não tem uma capacidade instalada de pessoas, técnicos e multifunções para fazer análise e conseguir garantir esses aspectos ambiental, social e urbanístico. Então, a nossa proposta é estruturar esse setor da Prefeitura Municipal, garantir as parcerias, especialmente com grupos especializados nesse tema e garantir os aspectos ambientais, sociais e urbanísticos para a gente mover essa cidade para um caminho adequado e dar mais segurança para todo mundo. Falar em urbanismo, vejo uma insatisfação da chapa de vocês com o transporte público na capital. Vocês citam nominalmente o Plan Bus, queria saber um pouco mais das ideias sobre isso, e também do Fundo Municipal do Transporte que vocês propõem uma criação, além da revisão dos contratos de concessão das empresas. Como é que vai funcionar esse tripé? Legal. É legal tu tocar no nosso plano, porque o plano foi construído a partir de plenárias. Foram 17 plenárias, temáticas, setoriais e territoriais. Uma das plenárias foi sobre mobilidade e transporte público, e é dali que a gente subsidiou essas nossas propostas. Foram quase 2 mil pessoas consultadas nessas 17 plenárias. Eu, enquanto deputado estadual, através da bancada da Grande Florianópolis, a gente vem discutindo o Plan Bus já desde o ano passado. Esse ano o Plan Bus completou 10 anos e a gente realizou, inclusive, uma atividade, que foi apresentar o que aconteceu e o que não aconteceu. Uma das entraves principais do Plan Bus foi a ausência de uma discussão, um debate intersetorial ou da região metropolitana. A gente não tem como Florianópolis ficar fora da relação intermetropolitana ou metropolitana. Por quê? Porque Florianópolis é o centro dessa região metropolitana. Hoje, Florianópolis não faz parte do consórcio intermunicipal da Grande Florianópolis, que discute temas como a mobilidade e o transporte público. Nós também apresentamos no nosso plano a reconfiguração da forma contratual de subsidiar a tarifa ou a passagem de ônibus, que hoje a Prefeitura subsidia por passageiro. O que acontece? Para a empresa, ela quer um ônibus cheio, porque quanto mais cheio, mais lucrativo é esse transporte. A gente está falando de revisar essa forma de subsídio e passar por um subsídio por percurso ou por quilometragem. Isso vai estimular a empresa a colocar mais linhas. Com isso, a gente também quer revisar a questão dos transportes interbairros dentro de Florianópolis, na perspectiva de garantir linhas interbairros, porque hoje são os principais destinos. As pessoas vivem numa região, como o norte da ilha, e ela se desloca do Rio Vermelho para os ingleses ou para Canasvieiras, para as suas atividades. E nós não temos esses transportes interbairros. E, por fim, a gente pensa em aplicar gradativamente a tarifa zero a partir da criação de um fundo municipal de mobilidade urbana para subsidiar a tarifa zero, que vai ser gradativa. Candidato, o PC vai fazer mais uma pergunta e já pode me dar as considerações finais. Legal. Eu vou fazer uma pergunta em relação à saúde. Existe a perspectiva de utilizar aquele centro de eventos do norte da ilha para a implantação de um hospital. O senhor tem algumas propostas em relação à saúde pública. E o norte da ilha tem essa carência. O que o senhor está prevendo para isso? E também de que forma o senhor pretende zerar ou reduzir as filas ao máximo, hoje, de espera, que são realmente grandes? Primeiro que a saúde, ela é uma visão mais global, a gente tem, né? A visão de saúde única. Então, o norte da ilha hoje tem muita demanda pela concentração de pessoas, mas também pelos aspectos e problemas que tem ambientais ali. O senhor tem um minuto. Obrigado. A questão nossa é valorizar e fortalecer a atenção primária em saúde. Que é o quê? O seu posto de saúde que está com fila, que está com problema de atendimento, que está com problema de dar as condições adequadas. Nós queremos reestruturar esse posto de saúde, retomando as agentes locais de saúde, retomando o sistema público do ESUS para marcação de consultas e não ficar com mais coisas e, por fim, valorizar a saúde pública da cidade. Se o senhor puder só confirmar ali, o senhor confirma a utilização dessa estrutura pública do Estado? Sim, a gente pretende, no nosso programa, atender a demanda do norte da ilha, que é garantir ali um hospital público para a região do norte da ilha. Eu quero, por fim, no meu final aqui, agradecer o espaço. Eu quero pedir muito a atenção de vocês para as nossas candidaturas a vereador e vereadora, que são candidaturas muito importantes, e pedir o voto para essas candidaturas para além do nosso voto aqui para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que é 50. A nossa chapa é formada pela Federação Pessoal Rede e Juntos, juntamente com a UPE. Muito obrigado. Obrigado. Desculpe ter um, candidato. Tudo bem. Obrigado pela presença aqui. Perceba, obrigado. Amanhã tem mais. Tem mais, tem mais. Amanhã, entrevista ao vivo aqui, 10 minutos de propostas com o candidato Pedrão, que é do Progressista.